Bom dia amigos que acompanham o nosso blog Papo Reto, estou aqui na nossa parceira a loja Essencial Sapataria, essa loja que vem aí conquistando os itapagenses e eu estou aqui gente para mostrar essa linda bolsa em couro exclusiva da Essencial Sapataria também gente, tem bolsas de mão, lindas as peças, couro legítimo você pode ver aqui ó, essa linda peça numa cor mais do que moderna e sofisticada tem também aqui lindos óculos da marca Ferrovia aqui é um pequeno modelo, lindo por sinal, exclusivo, uma peça exclusiva aqui da loja Essencial Sapataria você também tem outras opções, aqui a gente tirou para fazer essa divulgação mas óculos lindo, agora com a saída da quadra invernosa o sol vai prevalecer e tão importante você estar com um óculos de sol protegendo a sua visão também tem essa linda sandália aqui ó, linda sandália, modelo exclusivo também Essencial Sapataria, tem o mais esse outro modelo de sandália também exclusiva, Essencial Sapataria, fora esses modelos tem outros milhares de modelos que você pode vir aqui na loja física que fica na Avenida Tico Gomes, loja 11 no centro e tapajé na galeria do Zadapim e você também homem que quer andar sempre na moda você tem esse kit aqui, lindo kit com uma carteira em couro legítimo cinto, um cinto também em couro, lindo, na cor preta um chaveiro também aqui ó, vem no kit, esse chaveiro lindo e você vai encontrar tudo isso aqui na loja Essencial Sapataria só lembrando gente, que em breve a loja Essencial Sapataria vai estar em um novo endereço mais moderno, mais sofisticado, melhor estacionar e o atendimento vai continuar aquele excelente pela Adriana, que é a proprietária da loja então a gente veio hoje fechar esse mês fazendo aqui essas divulgações desses lindos acessórios tanto masculinos como femininos então quero que você que acompanha o blog Papo Reto visite a loja Essencial Sapataria essa loja que caiu no gosto popular do município de Tapajé Tchau 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 Tchau